Sejam bem-vindos ao concurso Garota e Garota Fitness Brasil 2017 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que é não? A voltinha final básica aqui Cadê a música do momento de jeito? Atença mesmo A Garota Fitness Brasil 2017 É o número 32 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL